Olá amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui no apiário para a gente fazer uma colheita de mel. Esse aqui é um apiário que eu utilizo para estar trazendo os meus enxames, que eu faço a captura e o resgate na área urbana. É um apiário que está localizado a 5 km da cidade, então fica perto para eu fazer esse deslocamento. Só que alguns desses enxames acabaram crescendo bastante e eu tive que adicionar melgueira. Então hoje eu vou estar colhendo o mel de alguns desses enxames e vem aí comigo. Então vamos dar início à colheita do mel, vou estar mostrando para vocês como eu faço. Hoje a gente está colhendo à tarde, agora é por volta das 4h30. Geralmente eu dou preferência para fazer a colheita do mel pela manhã, só que a gente está entrando no período de escassez aqui e as abelhas começam a pilhagem, a saquear as outras colmeias. Então a gente faz no período da tarde, então daqui a pouco vai estar escurecendo, as abelhas vão voltar para o seu enxame e aí amanhã elas não dão continuidade ao processo de pilhagem. Eu já fiz fumaça nesse enxame. Lembrando que quando você vai colher, você faz pouca fumaça no ovado e mais fumaça em cima na melgueira, porque aí as abelhas elas descem para o ninho e fica mais fácil para a gente colher. A primeira melgueira está vazia. A segunda aqui, a que está próximo do ninho, já está... Pessoal, a fumaça não é dentro, ela é só por cima, só para acalmar as abelhas. Esse quadro não está muito percolado. Olha que maravilha! Pessoal, a fumaça não é dentro, ela é só por cima, só para acalmar as abelhas. Diz Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A gente sabe que está no período de escassez quando a gente percebe que as abelhas começaram a abrir os opérculos para se alimentar. Tchau. 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 Tchau.